E aí do YouTube, aqui é Leonardo da Silva com mais um vídeo aqui pra vocês E tô fazendo esse vídeo aqui só pra agradecer a todos vocês que estão se desinscrevendo do meu canal Estão deixando o dislike aí, isso é muito importante pro canal Pra você que também que não tá comentando Eu estou muito emocionado com tudo que vem acontecendo nesse canal Sou grato a vocês, e é isso aí, continue se desinscrevendo Deixando o dislike de vocês, valeu, é nóis, tchau